Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. 30 de outubro de 2022, assim que saiu o resultado da eleição presidencial no Brasil, Bolsonaro começou a dar sinais de que não se conformaria com a derrota. A horda bolsonarista só estava à espera de um sinal. E ele veio. Os atuais movimentos populares são frutos de indignação e sentimentos de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Isso mesmo. Bolsonaro decidiu insuflar uma revolta golpista. A ponto de parlamentares, influenciadores e intérpretes do direito se sentirem à vontade para usar o Congresso Nacional para um encontro com terroristas. Se precisar, Brasil, a gente acampa. E passaram verniz institucional no que eles realmente queriam. Dar um golpe de Estado. Nós estamos tendo um supremo. O direito de fazer interpretações, invadir e eleislar. Na verdade, quem invadiria seriam justamente eles. A capital do país se transformou em um cenário de guerra, quando ainda contavam com a proteção de Bolsonaro. O blogueiro Oswaldo Eustáquio chegou a se abrigar no Palácio da Alvorada, naquele dia 12, depois da diplomação de Lula, quando teve quebra-quebra aqui em Brasília. Incluindo a véspera de Natal, quando tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Entre os envolvidos no plano, tem dois personagens que também estavam presentes na reunião do dia 30. George Washington. Ele confessou ter montado o explosivo encontrado num caminhão de combustível que seguia para o aeroporto de Brasília. E Alan Diego dos Santos. As investigações revelaram que a ideia da bomba nasceu no acampamento armado em frente ao TG do Exército da capital federal. O mesmo acampamento de onde os bolsonaristas partiram para o 8 de janeiro.